Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim mostrar pra vocês alguns livros muito legais que eu recebi esses últimos dias. Gente, eu recebi uma super caixa da editora Monergismo, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu queria agradecer desde já a todo o pessoal da editora pelo carinho e por terem me mandado livros sensacionais. E o primeiro livro foi, tchanam! Gente, o Racionalista Romântico, Deus, Vida e Imaginação na obra de C.S. Lewis, organizado pelo John Piper e pelo David Mathis. Gente, eu fiquei muito animada em receber esse livro, se você me acompanha lá pelo Instagram, você sabe que eu amo C.S. Lewis, eu amo muito C.S. Lewis. Eu fiz até uma live aqui no YouTube falando sobre a obra dele, sobre o que eu já tinha lido, então o pessoal da editora viu e me enviou esse livro. Gente, tô muito animada. Novembro é aniversário tanto de nascimento quanto de morte do C.S. Lewis. O que vocês acham de fazer um mês todo aí falando sobre ele? E eu pretendo ler esse livro em novembro. Eles me mandaram também um marcador, um marcador muito bonitinho do livro. Gente, eu amo os marcadores da Monergismo porque eles sempre fazem o marcador do livro, então amei. O livro do Lewis eu estava esperando, mas o resto da Cátia eu não estava e eles me mandaram notas da Xícara Maluca. Gente, eu fiquei muito animada porque há muito tempo, desde o lançamento desse livro que eu quero lê-lo, e a Ana lá da editora disse que ele tem muito a ver com as coisas da Terra. E se você me acompanha lá pelo Instagram, você viu que eu amei as coisas da Terra. Então eu estava muito animada querendo Notas da Xícara Maluca e ele está aqui e eu já comecei a ler porque eu estou muito ansiosa. Se você não conhece Notas da Xícara Maluca, eu só posso te dizer que eu só sei coisas boas desse livro. Muita gente boa me diz que ele é sensacional e eu não tenho muito o que falar porque ele é um livro, assim, difícil de descrever. Mas deixa eu ler uma frase que tem aqui atrás. Bem-vindo ao poema dele, à peça dele, ao livro dele. Deixe que as páginas toquem seus dedos. Então eu acho que ele é um livro incrível e eu já comecei a dar uma lida. Outro livro que eles me mandaram foi Coran Del. Gente, eu estou muito animada. Olha o tamanho disso aqui. Eu estou muito, muito animada. Sério. E esse livro é composto por artigos em honra ao Reverendo Wadislau. Então são mais de 40 autores e tem gente muito boa aqui. Muito boa mesmo. Tipo a Norma Braga, o André Venâncio, Augusto Nicodemus, Thiago Cavaco, Felipe Sabino. Gente, tem muita gente boa. Muita gente boa mesmo. E como eles são artigos, você não precisa ler tudo isso de uma vez. Você pode ler um artigo aqui, um artigo ali. E tem de tudo nesse livro. Fala muito de cosmovisão. Fala muito da vida do Reverendo Wadislau. Tem algumas poesias também do Reverendo Wadislau. Esse livro é um negócio pra você ter em casa, guardar com amor e carinho. Abraçá-lo. E ler sempre porque tem muita coisa boa aqui, sabe? Ele tem essa jacket aqui, essa roupinha pro livro. E ele é de capa dura. Amo livros de capa dura. E eu fiquei brincando lá no Instagram que ele é mais grosso que o Lati. Lati é meu livro de sinais esses tempos. Eu nunca pensei que fosse encontrar um livro mais grosso que aquele. Mas tá aqui um. E muito melhor. E por último, eu recebi um presente muito especial de gente, assim, muito querida. Que foi o George, do Geolê e a Rita, gente. Eu fiquei muito feliz que eles me enviaram até que tenhamos rostos do C.S. Lewis. Eu fiquei muito animada mesmo. Eu fiz uma live sobre C.S. Lewis aqui no YouTube, como eu já disse. E eles viram minha live e viram que eu sou apaixonada por C.S. Lewis. E eles me ligaram. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu, como assim? Eu me inspirei, sabe? No canal do Geolê pra começar a falar sobre livros aqui. E eles me ligaram. Eu disse que fiquei muito animada. E eles me incentivaram bastante. E disseram que eu ia me enviar um livro. E que seria surpresa. Só me disseram que seria um livro de C.S. Lewis. E pouquíssimos dias depois eu recebi isso aqui em casa. Eu fiquei muito feliz. Esse livro é muito lindo. A capa é maravilhosa. Eles me enviaram também uma cartinha muito fofa. E alguns marcadores. Eles me enviaram esse de Através dos Portais do Esplendor. Que é da Elizabeth Elliot. E me mandaram também o marcador do Geolê, do canal. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Eles são pessoas, assim, muito queridas e muito fofas. Muito obrigada. Se você se interessou por algum desses livros. Eu vou deixar o link aqui no box de inscrições. Lembrando que lá na Editora Monergismo. Usando o cupom SOBRETEOLOGIA. Você ganha 10% de desconto em qualquer livro do site. Que não esteja em promoção. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.